Mais de 480 empresas da área alimentícia estiveram reunidas expondo seus produtos durante a Superminas 2017. A feira é o local ideal para negócios, relacionamentos e lançamentos de produtos para o setor supermercadista e panificador. O evento é organizado pela Associação Mineira de Supermercados, AMES, e pelo Sindicato e Associação Mineira da Indústria da Panificação, AMIPAM. Este ano, uma das novidades foi o Circuito Mineiro de Compras Sociais. O local foi uma oportunidade para o pequeno produtor expor seus produtos. É uma grande oportunidade, são produtos selecionados, são 40 expositores. A gente fica muito feliz que isso está crescendo e mudando um pouquinho essa cara, né? Claro, a ideia é que aqui os produtores, como nós temos aqui os meninos, trazendo maracujá de excelente qualidade, café, condimentos, enfim, possam para a minha coisa, ficar de olho no que o mercado tem demandado. E não é que o Circuito Mineiro de Compras Sociais fez sucesso? Também tinha maracujá, cachaça, pimenta, café e queijo. Tudo produzido por pequenos produtores de forma natural e com muito carinho. E a gente faz o nosso produto, a gente faz a polinização manual, a gente faz tudo com muito carinho. Então, ao contrário dos grandes produtores que só visam lucro, nós visamos lucro também. Mas nós temos o prazer de estar produzindo um fruto para ir para a mesa do consumidor direto. É uma grande oportunidade da pessoa consumir um café especial com preço justo. O nosso trabalho é artesanal, é 100% natural, é voltado para pequenos produtores que são nossos parceiros. Então, junto com a gente, tem uma cadeia produtiva muito grande, muito compenetrada e muito comprometida com a produção. Além da feira de negócios, a Supermina se consolidou como um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento profissional com uma grade de treinamento para atender as demandas de atualização para profissionais do varejo. Na parte de congresso, foram realizadas mais de 60 atividades, como palestras, fóruns, workshops, painéis e minicursos. A tecnologia também marcou presença na feira. Já pensou pegar uma onda no mar sem sair de casa? Pois é, com um simulador de realidade virtual, hoje em dia, isso é perfeitamente possível.